Mirtilos para cães. Uma boa guloseima com frutas silvestres com moderação. Olá, amantes de cães. Bem-vindo de volta ao nosso canal Fatos Curiosos Pet. Hoje, temos um tópico interessante para você. Os cães podem saborear com segurança aqueles saborosos mirtilos? Fique por aqui enquanto exploramos os benefícios para a saúde e os possíveis efeitos colaterais de compartilhar essas pequenas guloseimas com seu amigo peludo. Comecemos pelo princípio, sim, os cães podem realmente mastigar mirtilos, mas como todas as coisas boas, é melhor com moderação. Assim como fazemos com outras frutas, precisamos estar atentos ao quanto alimentamos nossos companheiros caninos. Agora, vamos mergulhar no lado positivo, os 5 benefícios dos mirtilos para a saúde dos cães. Fato 1. Mirtilos combatem doenças. Estudos sugeriram que os mirtilos podem ajudar a aumentar os antioxidantes na corrente sanguínea de um cão. Esses antioxidantes desempenham um papel crucial na prevenção dos danos dos radicais livres e, em última análise, de doenças como o câncer. Fato 2. Mirtilos para um coração de cachorro saudável. Os mirtilos são saudáveis para o coração tanto para humanos quanto para cães. Eles podem ajudar a reduzir os níveis de colesterol e a pressão arterial naturalmente, promovendo um coração saudável. Fato 3. Mirtilos ajudam cães a perder peso. Se o seu filhote está em uma jornada para perder peso, os mirtilos podem ser um complemento fantástico à dieta. Eles têm poucas calorias, baixo índice glicêmico e são ricos em fibras, o que os torna ótimos alimentos dietéticos. Fato 4. Mirtilos promovem ossos de cachorro fortes. Os mirtilos são um tesouro de vitamina K, essencial para ossos fortes. Isto é especialmente benéfico para cães mais velhos ou raças ativas que precisam de suporte ósseo extra. Fato 5. Mirtilos protegem o cérebro dos cães. Você sabia que os mirtilos contêm agentes neuroprotetores como os fenóis? Eles ajudam a proteger o cérebro do seu cão contra a degeneração ao longo dos anos, tornando-os uma escolha sábia para cães idosos. Agora vamos falar dos efeitos colaterais. Mas, assim como qualquer tratamento, existem efeitos colaterais potenciais a serem considerados. Fato 6. Alto teor de açúcar. Os mirtilos têm um grande impacto no departamento de açúcar. Alimentar muitos mirtilos sem cuidados dentários adequados pode causar cáries. Lembre-se, moderação é fundamental. Fato 7. Constipação canina. Os mirtilos também contêm fibras solúveis, que, em excesso, podem causar prisão de ventre em cães. Fique de olho nos hábitos de fezes do seu filhote se ele comer muitas frutas silvestres. Fato 8. Diarreia canina. Por outro lado, muitos mirtilos com ingestão inadequada de água podem resultar em diarreia. Um pouco de fibra pode ser ótimo para o seu cão, mas o equilíbrio é crucial. A gira fala de outra parte como alimentar cães com mirtilos? Então, como você deve servir essas maravilhas azuis ao seu amigo peludo? Fato 9. Preparação. Sempre remova os caules e as folhas dos mirtilos e lave-os bem. Os pesticidas encontrados em algumas frutas podem ser prejudiciais aos cães, portanto, certifique-se de que estejam limpos. Fato 10. Comece pequeno. Comece com apenas alguns mirtilos para testar a tolerância do seu cão. Fique atento a quaisquer efeitos colaterais ou alergias imediatas e aumente gradualmente a quantidade ao longo do tempo, se tudo parecer bem. Fato 11. Congelar para um deleite legal. Para um toque delicioso, congele mirtilos e ofereça-os como uma guloseima refrescante e gelada em dias quentes. Seu cachorro vai adorar e você pode até provar. Agora surge uma pergunta. Filhotes podem comer mirtilos? E para aqueles que têm cachorrinhos adoráveis, eles também podem comer mirtilos? Embora seja geralmente seguro para cães adultos, é melhor ter cuidado com filhotes. Seus estomagos jovens podem não lidar bem com o alto teor de fibras. Se você está pensando nisso, consulte primeiro seu veterinário. E aí está, pessoal! O furo sobre cachorros e mirtilos. Lembre-se, trate seu filhote com amor e carinho, e ele agradecerá com intermináveis abanões de rabo. Concluindo, os mirtilos podem ser uma adição deliciosa e nutritiva à dieta do seu cão, quando administrados com moderação. Eles oferecem uma série de benefícios potenciais à saúde, desde o combate a doenças até a promoção de um coração saudável, ossos fortes e até mesmo a proteção do precioso cérebro do seu cão. No entanto, é crucial estar ciente dos possíveis efeitos colaterais, como cáris, prisão de ventre ou diarreia, especialmente se os mirtilos forem consumidos em excesso. Lembre-se de prepará-los adequadamente, comece com porções pequenas e priorize sempre o bem-estar do seu filhote. E se você estiver se sentindo criativo, por que não tentar fazer algumas guloseimas caseiras de mirtilo para cachorro? Assim como qualquer guloseima, é tudo uma questão de equilíbrio e amor. Então, vá em frente, compartilhe algumas delícias das frutas vermelhas com seu amigo peludo e observe aqueles rabos balançando em agradecimento. Se você achou este vídeo útil, não se esqueça de dar um joinha, inscrever-se em nosso canal e ativar o sino de notificação para se manter atualizado sobre todas as coisas relacionadas a cães. Até a próxima, continuem abanando o rabo, e nos vemos no próximo vídeo.